Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Agora eu trajo um videozinho de Warface pra vocês galera, se não se inscreve no canal Se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante É ajudar demais o canal Galera, esse video é pra gente comparar aí mano, Warface pra console, Xbox One, EPS4 Com Warface de PC galera Lembrando que Warface pra console e aqui no Brasil Warface pra PC mano Não tem nenhum vínculo, tá ligado mano? São distribuidoras diferentes, aqui no Brasil quem distribui Warface pra PC é Level Up E Warface pra console, tanto pra Xbox One, tanto pra... Deixa eu fechar aqui meu teste, não vai ficar fazendo barulho Tanto pra Xbox One, tanto pra PS4 é a MyraCon MyraCon, não sei como é que se fala em inglês, tá ligado? Mas é a My.com, tá ligado rapaziada? É uma empresa americana que tem sede... Enfim galera, é MyraCon, é isso que vocês precisam saber Galera, de fundo vai tá mostrando aí mano, a loja, vai tá mostrando como é que é Rapaziada, a mecânica do jogo em si é... É tudo igual ao Warface de PC, porém tem algumas coisas diferentes Não na mecânica em si, na jogabilidade e tal Mas na loja, entre outras coisas Na loja galera, pelo menos pra... no PS4 Se você é assinante do PS Live, eu não sei galera, olha só Eu sou leigo rapaziada, em relação a console, por que? O último console que eu tive mano, foi o PS2, Play 2, tá ligado? Play 2, na época que eu jogava futebol cara Eu jogava bomba pet, tá ligado mano? Foi a última vez que eu tive o Play 2 velho É... PS3, Xbox 360, essas paradas eu nunca tive cara Nunca tive, ainda mais o PS4, nem o Xbox One velho Então rapaziada, mais um amigo meu que gravou esse vídeo é o Hikaka aí mano Ele tinha um canal lá, Jogos Depressivos, que ele desativou Acho que se eu não me engano, tinha 80 mil inscritos no canal dele mano Ele desistiu, meio que desistiu do Warface Mas galera, é... na loja O que vocês precisam saber na loja do Warface Vocês estão vendo de fundo aí né No Warface, na loja do console galera Se você tiver, se você for assinante da PS No CPS Live, se eu acho que se eu não me engano Você ganha VIP infinito, você fica com VIP infinito E eu não sei se ele ganhou algumas armas gold Ou se ele comprou o pacote, tá ligado? É... que tinha um pacote... o pacote de... Eu esqueci o nome do pacote agora Mas quando você comprava um pacote, acho que era 150 reais Você ganhava algumas armas de... algumas armas de cash É... permanente, algumas armas gold Que era FNXKH Acho que era Saiga Enfim, no vídeo eu vou estar mostrando tudo pra vocês galera Tudo que ele ganhou, tá ligado? Vai estar aí no vídeo pra vocês É... lembrando o que? Na versão de... De... De console Não tem Warbox, tá rapaziada? É... é você aluga a arma Ou você compra permanente direto da loja galera Eu particularmente... Não vi, tá ligado? Vocês que jogam aí mano Vocês que vê pelo console É... se tiver Warbox Eu peço desculpa mais pelo vídeo que ele mostrou aí Cara, eu só vi lá que tinha a opção lá De ele comprar permanente Tá ligado? Ou alugar Se tiver por permanente Se tiver Warbox Eu peço desculpa aí galera Peço perdão pelo vacilo Tá ligado mano E galera Assiste o vídeo até o final se você quiser mano Eu dei uma encurtada no vídeo aí mano Eu deixei o vídeo mais acelerado Pra vocês verem tudo direitinho No final do vídeo vai estar mostrando aí Mostrando treinamento Mostrando as mecânicas Mostrando as configurações Tudo pra vocês aí galera E na minha humilde opinião De vidro É... O Warface Pra... Pra console é melhor do que PC Cara Um amigo meu falou que a conexão Tá mais ou menos Então deve tá igual do PC Tá ligado? Mas ele falou que tava usando Wi-Fi Não tava usando por cabo Então isso aí pode prejudicar um pouco Tá ligado? Isso aí pode influenciar também Mas Mas Esse sistema de você comprar Warbox Na loja diretamente É... E algumas armas de cache No PC É... Tem como você Alugar pro GP No console Eu acho que isso aí mano Sai um pouco na frente Do que Warface pra PC Ou console Na minha humilde opinião A loja É melhor que a de PC Tá ligado rapaziada? Então é isso galera Assista o vídeo até o final aí Mais uma vez se não é inscrito no canal Se esqueça Se inscreva Se esqueça é foda né Se inscreva Não se esqueça de deixar seu like Quem puder compartilhar com os amigos aí E obrigado aí Ricardo Obrigado por você ter gravado esse vídeo E ter me mandado aí irmão Tu já gravou esse vídeo ó Tem muito tempo E eu tô postando ele Agora galera É nóis Beijo do gordo Valeu Falou E fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL